Aqui quem fala é o Miguel e hoje, gente, eu tô junto com vocês pra poder gravar mais um vídeo legal aqui E eu vou conversar com vocês, não liguem muito pra tela de fundo que é do Puppet, tá bom, gente? E se inscreve aí, deixa o seu like, que eu vou conversar um pouquinho com vocês aí de umas coisas que... Nossa, mano, esse jogo entrou de novo, tá Não prestem atenção no que eu tô mostrando aí na tela pra vocês, tá Eu tô jogando Puppet na... só aqui, né, porque esse vídeo aqui é só falando por cima desse vídeo, tá, galera? Só... é um vídeo falando por cima de outro vídeo, ok? É meio confuso, mas dá pra entender É... vamos lá, então, conversar aqui o que eu queria falar pra vocês Eu queria falar uma coisa meio importante Importante, importante, importante Então prestem atenção nessa porcaria que eu vou falar agora Ok? Isso não vai ser muita coisa não Mas eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão gostar Não sei Amar? Não sei Mas eu acho que, gente Ou... odiar mesmo Mas eu acho que... gente, eu vou fazer, tipo, uma animação nova dessa vez Outra Outra animação Sim, outra Outra animação, gente Outra animação Vou fazer outra, mas só que eu conversando Uma animação bem curtinha, não vai ser muito grande Acho que vai ser um pouquinho maior que aquela Mas não vai ser muito grande também Então, né Era só isso que eu quero falar mesmo Por enquanto, sim É... vamos... Deixa eu... vamos... Conversar sobre outras coisas aí que pode... Pode ter no canal Também pode ter... Outra coisa no canal Que... Espera aí Também pode ter outra coisa no canal repetida Que faz tempo que eu não faço E vocês queriam de novo Então, né Gente É... não... não... o vídeo ainda não acabou Parece que acabou, mas ainda não acabou É que eu... Não tô prestando muita atenção no gameplay que eu tô fazendo já faz tempo Então... Gente A última coisa que eu queria falar Que... Hoje Que é a última coisa que eu queria falar mesmo De verdade É que Amanhã vai ter um vídeo muito legalzinho Que vocês... Vão gostar Eu acho Não tenho certeza Mas falou aí Então... ...